Sabe o que muitas vezes a gente acaba fazendo errado? Eu já cometi esse erro e eu não quero que mais ninguém comete o erro. É o que? Desensibilizar demais o seu cavalo. Quando eu vou tirar o medo do cavalo no processo de doma, de deixar um cavalo manso dentro do meu método de ensino, a gente usa muito a bandeira, que nada mais é do que essa varinha com um saquinho na ponta ou um pano pode ser. O que a gente não pode fazer é tirar todo o medo do cavalo. Por quê? Se eu vim aqui tirar todo o medo do meu cavalo ao ponto dessa varinha não criar nenhum tipo de incômodo nele em nenhum momento, o dia que eu precisar pôr esse cavalo para subir num trailer, por exemplo, eu vou ter que agir com força para ele fazer algum movimento, alguma coisa para mim. Isso acontece quando você desensibiliza o seu cavalo demais. Então deixa sempre um pouquinho de medo, não vou dizer medo, mas um pouquinho de receio da bandeira para o seu cavalo para você poder usar em qualquer situação que você precisar. Porque quando você gera medo no cavalo, você gera trauma no seu cavalo. Agora você vai conseguir entender mais sobre cavalos e moares porque vem aí o maior evento online gratuito de cavalos no Brasil. Vai acontecer nos próximos dias aqui, mas para você participar você tem que clicar em algum lugar dessa tela aqui, no botão saiba mais. Ou então, se você não achar o botão, não tem problema. Corre lá no link da Bill, clica no link da Bill, se cadastra e entra para o grupo exclusivo do WhatsApp. Se você não entrar no grupo do WhatsApp é porque você ainda não concluiu a sua inscrição. Vem comigo então para entender mais sobre o cavalo. E aí E aí E aí E aí Obrigado.